E aí galera de Lins, beleza? Eu sou o Carlos, vocalista da banda Perfeita Simetria, tributo Engenheiros do Havaí E eu quero convidar todos vocês aí pra comparecer aí nesse dia 11, amanhã, sábado, no Birosca Rock Bar A gente vai estar voltando na cidade de Lins, vai estar voltando no bar novamente Tocando com essa galera aí, super gentilha, super animada Eu conto com a presença de todos vocês aí pra cantar com a gente mais uma vez os clássicos Engenheiros, hein galera? Um forte abraço e até lá, falou! Nossa cidade é tão pequena e tão ingênua